José Lourenço é mototaxista há mais de 15 anos e para se manter no mercado vai trabalhar agora através de aplicativo. Os aplicativos hoje são mais seguros, são viáveis e dão mais comodidade ao passageiro. O Mais Mototaxi começou a funcionar no dia 25 de fevereiro. Já tem quase 170 mototaxistas cadastrados. Só aqueles em dia com a permissão podem se cadastrar no aplicativo. É mais seguro, é mais barato, tanto como eu disse anteriormente, para o usuário do serviço e para o profissional que exerce o serviço. Mais barato e mais seguro. Além da segurança, porque tanto o passageiro quanto o motorista têm acesso a nome e CPF de ambos, o preço mais barato é o grande atrativo. A corrida mais ou menos de 15 reais vai ficar de 7,50 a 8 reais. 50% de desconto quase, que reduziu. A corrida mínima custa 5 reais, a saída é 3 reais e cada quilômetro rodado 1,30. O aplicativo está disponível por enquanto no sistema Android e nesta semana deve ser liberado no iOS. 85 passageiros já estão usando o Mais Mototaxi. Eu já usei, achei bom, a qualidade foi boa, o mototaxista que me atendeu, ele me tratou super bem. A ideia é que o mesmo sistema, que já faz sucesso em outras capitais do país, dê certo em breve e possa ir para a região metropolitana de Goiânia. Para que todo o usuário dessa região e todos os companheiros do serviço de Motaxi possam fazer parte e participar do aplicativo. Então vamos testar na prática para ver o funcionamento do aplicativo. Já estou com o aplicativo baixado aqui no celular, Douglas vai me acompanhar aqui. A gente precisa posicionar melhor aqui para que ele consiga mostrar. Então temos aqui o aplicativo, vamos colocar aqui para onde a gente vai. Vou colocar aqui, recorde, já apareceu recorde TV Goiás. Opção, só em dinheiro, por enquanto não em cartão de crédito. Aí a gente vai confirmar o pedido, deu R$ 8,61. O aplicativo faz a busca num raio de 3 quilômetros para tentar encontrar o mototaxista. Ele está fazendo isso agora. Olha só, já achou aqui, o mototaxista está a caminho. Dei ok, vem os dados. Nelson Alexandre, dados da moto. E aí então vamos aguardar para ver quanto tempo ele gasta para chegar até aqui. em menos de 3 minutos. Olha só, o aplicativo aqui a gente está mostrando que o Nelson está chegando e realmente está. Aqui, ó, está subindo aqui a rua. Nelson, como é que está sendo trabalhar com esse aplicativo? Olha, até o momento a gente está vendo, está em experiência ainda, né? Mas vai funcionar como qualquer outro aplicativo, né? Fornecendo ao cliente uma corrida barata, rápida, né? E objetiva, que é o que o cliente procura. Você já pegou quantos clientes hoje? Hoje, essa seria a quarta corrida. Como eu tenho que continuar para outra reportagem, tenho que ir para outro lugar, vou deixar o Nelson seguir aqui. Obrigadão, viu? Sucesso. Obrigado. 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 Obrigado.